Olá, minhas divas! E minhas divas também, tudo bom com vocês, meu povo? E vamos de make natalina! Ai, gente, eu amo dezembro, porque é o meu mês, né? E assim, é um mês de esperança, que traz renovo, de novas metas. Ai, é tudo de bom. E olha só, já entrei na vibe aqui, coloquei até um lookinho vermelho. E a maquiagem de hoje promete, tá? Eu vou utilizar, a maioria vai ser produtos novos, que eu não consegui, né, usar ao longo desse ano, mas eu queria muito testar aqui junto com vocês. E eu pretendo fazer uma make bafônica mais fácil, pra você reproduzir na sua casa. Porque tudo que eu faço nesse canal aqui, minha diva, é pra você reproduzir. Eu não quero só que você fique aí assistindo. Eu quero que você se sinta diva, poderosa, máster, mais ainda do que você já é, tá bom? Então já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pra você ficar por dentro de todas as novidades. Então, bora começar! Primeiro passo pra sua make ficar maravigold, você precisa cuidar da pele. Então eu aplico sempre um hidratante antes. Eu vou utilizar esse aqui de Elcerin, que é o meu mais novo queridinho. Que, inclusive, eu falei um pouco dele lá no meu Instagram pra vocês. Então um pump já é o suficiente pra poder aplicar na pele, tá? Ó, e ele não é pegajoso, não fica uma coisa melecada. E eu gosto bastante porque ajuda, né, a segurar a maquiagem também. Aí agora eu vou vir com o Prime, esse é da Nina Secret, que vocês já conhecem, né? Tem resenha aqui no canal. Eu gosto de utilizar ele pra poder ajudar a minimizar aqui os meus poros, que eu tenho bastante. Então eu tiro uma quantidade assim, ó, razoável. Coloco aqui na pele e espalho essa serinha por todo o rosto. E vamos para a base, essa daqui que eu escolhi, é a base adversa da cor 550. Quando eu comprei essa base aqui, olha a cor, eu estava mais bronzeada, né? E aí eu fiz o teste, a cor ficou perfeita. Agora, minha filha, na quarentena, com essa cor pálida, só a misericórdia. Mas eu falei, não, não posso virar o ano sem testar essa base junto com as minhas divas. Então vamos testar, vamos alocar um balacho aqui. Eu vou tentar recuperar, mas meu Deus do céu. Eu estou muito vermelha! Ai, meu Deus. Vamos se aventurar, né, meu povo? Já vai ficar a dica pra você aí, que tem a base errada, que não é a cor da sua pele. Então, já vou te dar a dica pra você conseguir arrumar isso. Ela é uma base mate, tá bom? Indicada aí pra pele que é normal, oleosa, mista, pele seca. Eu não indico base mate, porque senão marca ainda mais os limpos. Gente, tá muito estranho. Comenta aí o que tu tá achando. É, aqui não vem dizendo o grau de cobertura dela, só vem dizendo que ela tem um acabamento poderoso, que você consegue construir camadas. Então, vamos que vamos, né? Gente, misericórdia! Tá? Olha só. Tá dizendo que é uma base mate, mas não é. Ela tem esse leve brilho, esse leve vício, tá? Eu senti, assim, um pouquinho mais dificuldade em aplicar ela, porque conforme você vai passando na pele, tem alguns lugares que parece que não tá fixando essa base. Tá meio estranho. E por isso que eu acho que a base fala pra ir trabalhando com camadas, né? Mas, assim, vamos ver no que vai dar, porque a tonalidade não tá servindo mais. Eu vou ter que comprar, acho, um tom mais claro pra poder misturar aí e conseguir aplicar aqui. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, que pra diva não tem tempo ruim. Então, pra poder dar uma melhorada nisso daqui, eu vou utilizar esse corretivo, que é o da Bruna Tavares. Esse é o M30. Vou aplicar nas minhas áreas de iluminação. E como esse corretivo, ele tem uma alta cobertura, ele vai dar uma melhorada, né? Acredito eu. Esse corretivo, gente, da Bruna Tavares, ele tem muito mais cobertura do que essa base. Com essa base aqui, eu consigo ver as minhas manchinhas. Eu não quis construir muitas camadas pra não ficar ainda mais vermelha, né? Belíssima, meu amor. Então agora fomos o quê, ó? Dando batidinha aqui, mão leve, pra poder espalhar esse corretivo. Aí ele já vai dando uma amenizada, uma melhorada nessa couture, nessa pele. Ai, meu Deus, eu tô muito engraçada. Tá vendo como o erro da tonalidade de base não acontece só com vocês? É, minha diva, faz parte. Aí vai ter trabalho, já. Vou poder espumar isso aí. Não vai não, esse corretivo da... Esse corretivo da Bruna, ele é muito fácil de esfumar. Ele tem uma cobertura muito boa. É bom que vai ficar o contorno, né? Já vai ficar o contorno. Já aproveitei pra utilizar a base como o contorno. Ó, aqui eu vou dar uma subidinha na minha sobrancelha, porque agora, como eu tô fazendo a minha sobrancelha mais alta, então eu tiro esse final aqui da sobrancelha. Só quero ver como é que vai ficar essa batidinha. Vai ficar belíssima, meu amor. Pode confiar. Eu me chamo Luani Cristina. A diva do Black não é à toa. Autoconfiança é tudo. Autoconfiança. É aquilo, né? Eu investi o meu dinheiro, então, filha, eu vou usar. Eu sempre dou um jeito de usar o produto até quando dá errado. Dei o meu nome, meu amor. Já deu uma melhorada, né? Agora eu vou selar essa parte que eu iluminei. Com um pincelzinho de pó, vou usar esse pó solto da Boca Rosa. Esse aqui é o Mármore 2. Quase que eu faço ver a esteira. Aí eu pego aqui a quantidade, dou a caixada aqui e vou dando batidinha, tá? Aí eu espalho pra poder selar toda essa parte que eu iluminei. Desse pó, meus divas, já tem vídeo, resenha aqui no canal, que é um vídeo que eu faço testando todas as maquiagens da Boca Rosa, tá? Então dá uma olhadinha que o vídeo também tá babado. Saiu uma make lindíssima. Nossa, eu me sujei, né? Eu me sujei pra caramba. Agora eu vou vir com pó da Negra Rosa. Esse aqui é o Corum, que ele é da tonalidade da minha pele. Só pra eu poder tirar o esbranquiçado que fica. Aí eu vou fazendo assim, ó, movimentos circulares pra poder dar uma polida nessa pele. E também tem vídeo dos produtinhos da Negra Rosa aqui no canal. Eu vou deixar tudo na caixinha de descrição, gente. Toda vez que você assistir um vídeo meu, sempre olha a caixinha. Porque aí tem outros vídeos sendo recomendados pra você, pra poder te ajudar, né? Você fazer aquela make maravilhoso da prosperidade. Contorno, eu vou utilizar esse aqui, que é o Choco Dream da Bruna Tavares. Aí devolvo aqui, né? A sombra do meu rosto. Gente, esse produto é muito gostosinho a aplicação dele, sabe? Esfuma com facilidade, pigmenta bem. Você não precisa ficar horas e horas aplicando. E eu gosto sempre de fazer essa parte do contorno com pincelzinho de blush. Porque eu sinto mais facilidade, sabe? É isso. É você usar o que você tem ao seu favor. Você não precisa ter uma infinidade de pincéis. Vai adaptando aí. De repente, funciona pra você também. Pincelzinho mais fofinho, eu vou fazer o contorno do meu nariz. Devolver a sombra dele. Esse contorno, eu não tô fazendo ele muito forte porque, né, a tonalidade da base não está ideal pro tom da minha pele do momento. Então, eu só tô, no caso, meio que selando essa base que eu coloquei. Porque como eu iluminei bastante, deu uma amenizada na situação, né? Porque eu tava parecendo uma cenoura. Buster, negra rosa, a cor Cairo. Ele também é muito pigmentado, então tem que ir com calma. Vai aos pouquinhos esfumando, esfumando. E vou utilizar, gente, essa paleta aqui que eu recebi de Mary Kay, que são iluminadores. Olha isso, que prosperidade. Muito linda, né? Eu só passei o dedinho aqui de leve pra poder ver, né, a tonalidade. Com esse pincelzinho aqui, ó, bem fofinho, eu vou fazer a aplicação do iluminador. Tomara que ele seja bastante pigmentado, né? Vou aplicar aqui. Gente! Olha isso! Movimentos circulares, mão leve, não tô pesando, meu Deus, que coisa linda! Gente do céu! Mary Kay! Eu falei até o nome errado. Mary Kay! Mary! Mary! Nem sei fazer. Até cuspir. Negão da Belly chegou até a ficar triste. Negão da Belly ficou triste agora. Olha isso, gente! Que lindo! Ai, tudo pra mim. Ai, eu quero passar um pouquinho desse outro aqui. Esse daqui tem uns tons meio rosado. Vou passar só um pouquinho. Vou tentar fazer um ponto de luz. Será que vai ficar bonito? Hum, não. Ele é frio. Ai, não vou passar não, gente. Tô com medo de estragar essa beleza. Agora vamos pra pontinha do nariz. Vou dar uma leve subidinha aqui, ó. E no arco do cupido, que eu gosto de passar também. Narizinho bem iluminado. Ai, agora, como eu passei muito pó, eu vou vir com esse fixador de maquiagem, que é da RK By Kiss. Primeira vez também que eu tô usando. Fui recebidos. E... Ah, meu Deus, nem me leva o susto. Peraí, tá saindo. Agora vai. Aplico por toda a pele pra poder tirar esse aspecto de pó. Agora é só esperar secar. Vamos para os olhos. Vou utilizar esse corretivo da Boca Rosa, que é o Jasmine de número 1, que ele é bem brancão. Eu vou passar ele pra sombra poder aparecer um pouco mais. Ai, eu venho espalhando assim também com a esponjinha. E agora vamos pra palheta que deu o que falar esse ano, que é essa daqui de Ruby Rose. Vou testar também pela primeira vez aqui junto com vocês. Ela é a Mod Tape. Tem cores maravilhosas. Olha isso, gente. Muito linda. Ai, eu vou começar utilizando do trio, né, Adventures, esse marronzinho aqui, ó. Ai, com o pincelzinho de esfumar, ela deu o que falar porque ela é muito pigmentada, né? Pelo menos a galera tava dizendo que é muito pigmentada. Então, caracoles. Entrega cor pra caramba. Vou até dar uma batidinha aqui no pincel. Aplico no côncavo, vou fazendo movimentos circulares pra poder dar aquela esfumada do respeito. Caraca, hein, deu uma bela de uma marcada aqui. Bem tensa essa sombra. Vou dar uma puxadinha aqui pro final porque eu tô viciada em fazer isso. Dar uma alongada no meu olho, né? Porque como o meu olho é gordinho, tá mais bonito. Divas, eu tô voltando com o pincel na paleta e vou pegando um pouquinho de sombra, tá? Vai com calma porque realmente o bagulho é doido. Aí agora eu vou utilizar esse marrom aqui mais escuro que é do trio Iron Light com outro pincelzinho vou aplicar aqui, ó, no canto externo e vou subir. Caramba, olhei! Ai, eu tô até com medo de passar a sombra no olho. Olha, Ruby Rose, você acaba com medo. Ó, gente, sobre essa parte aqui de esfumar, ela pigmenta, mas é difícil de você esfumar. Tem sombras que eu já faço assim, ó, já encaixa uma sombrinha na outra, fica Maravigold. Essa daqui tá dando uma agarrada boa, eu tô tendo que esfumar muito mais tempo pra poder ficar com o acabamento que eu quero. Mas ela também, ó, esfarela pouquíssimo, quase nada. Trabalhar com essa sombra aqui tem que ser igual a base, a proposta da base, né? Construindo camadas bem de leve. Vou voltar com o primeiro marrom que eu utilizei. Vou encaixar aqui, né, pra poder unir ainda mais essa sombra, essas tonalidades marrons. Valeu certo? Valeu certo? Talvez se não foi certo, vocês entenderam, tá, minhas dicas? Então, ó, vou mesclando uma sombrinha na outra. Aí agora, eu vou pegar aqui, ó, desse trio de mistérios. Essa sombra aqui cintilante. Eu tô louca pra poder ver como que vai ficar nessa make. Olha, ela parece ser amantegada. Amor, vamos lá. Olha isso, gente! gente! Minhas divas, eu nem passei mais nada aqui, ó, pra poder fazer a marcação pra sombra aparecer ainda mais. Olha o tanto de cor que essa sombra entrega. Meu Deus! Chocada estou! Sombra cintilante, geralmente, a gente tem que ficar ali, né, fazendo uma camadinha. Olha, tô chocada. Meu Deus! Que linda! Ai, gente, é muito gostosinha a aplicação dela. Ó, tá ficando tudo, né? Agora eu vou utilizar o mesmo marrom, né, que eu marquei aqui o finalzinho. Vou usar ele com um pincel pequeno pra poder fazer aqui, ó, a marcação da minha linha d'água, tá? Então, mão leve, vai esfumando com cuidado porque, né, a sombra é muito pigmentada. Como caiu a sombra marrom aqui embaixo e bastante, que eu tô aqui me cagando de medo, vou pegar o pó solto, coloquei aqui uma quantidade, encaixa aqui e arrasta pra poder, né, remover essa sombra. Ih, gente! Pigmentou! Ah! Ó, se você for utilizar essa palheta, minha diva, primeiro faço o olho e depois faço a pele. Ela é muito boa, muito pigmentada. Só a parte de esfumar, né, que não vai tão bem, que eu estou tendo um pouco mais de trabalho. Mas, assim, faço o olho antes. Agora eu vou fazer o delineado com essa caneta, gente. Olha isso! Prosperidade pura que eu comprei e paguei apenas R$10 nela. lá no Mercadão de Madureira. Ela é da marca Miss Seven. Se você já testou, me conta aí. Aí eu vou fazer o delineado gatinho bem puxadinho, tá? Gente, olha isso! Pretíssimo! Melhor do que muitas canetas delineadoras caras aí, ó, que tem no mercado. Muito boa! Amei! Agora eu vou colar o cílios postiço, fazer minha sobrancelha e já volto. Gente, já apliquei cílios postiço. Foi dessa marca que é Ani Gier. Um negócio assim, ela é bem baratinha. Aí vem vários. Eu sou apaixonada por esse modelo. Fica muito bonito. Na sobrancelha, eu usei o meu queridinho. O lápis e sobrancelha da Shiglam. Máscara de cílios de Maybelline, que dá um super volume. Aí apliquei em cima e embaixo. E vamos para o batom! Gente, eu comprei esse batom aqui que é da Max Love Studio. Ele é da cor 911, mas ele é um vermelho muito bonito. E eu paguei 15 reais, bem baratinho. A embalagem é belíssima, a cara da prosperidade. E esse vermelho, gente, é do poder. É do babado. É, minha diva. Sabe aquele meme? Início de um sonho. Deu tudo certo. Graças a Deus. Gente, fiquei belíssima. Olha isso, meu amor. Espero muito que vocês tenham gostado e se divertido aí na sua casa. Reproduza essa maquiagem e me marca lá no Instagram usando a hashtag Divas da Lu, que assim eu consigo curtir a sua fotinho e comentar também. Que você tenha um Natal maravilhoso com a sua família. Eu sei que esse ano foi um ano muito difícil. Muita gente perdeu pessoas, né, bem próximas, pessoas queridas. Mas confie em Deus que eu creio que ele vai confortar o seu coração e guardar toda a sua família. Eu amo muito todas vocês. Muito obrigada por vocês ficarem comigo ao longo desses anos todos. E pra você que já se inscreveu, seja bem-vinda, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Mil beijos e até a próxima!